Aqui é da minha cunhada, ó. Um monte de careta aqui, ó. Ó o peixe! Tá boba, neguinha. De novo, mano. De novo, hein? Muito bem, obrigado. Não vou achar, não. Tá aqui, galera. Fala, galera. Já tamo aqui no meio de um mato, já. A galera já toda pra lá, já. E vamos que vamos. É isso aí. Vamos agora pegar... Já tô aqui com a varinha na mão, ó. A aguinha. Ó o meu look. E vamos que vamos. No braço do rio, já. O açude fica aqui à nossa esquerda. Já tá aqui a minha cunhada. Meu cunhado ali, ó. Pegando as iscas, que é o camarão. Ali. Filma aqui. Primeira pisada na lama. Ô, Maconny, pega o puçado do Vã e pega o camarão. Pega o puçado do Vã e pega o camarão. Ô, Vã, cadê o teu puçado? Já pegou já isso? Não, já. Vão, galera. Depois aí eu passando aqui, ó. Vai espantar os peixes. Vai, Maconny, pega o peixe. Ô, é todo. É pra todo, Vã. É pra todo a banhadíssima. Já pegou oito, Vã. É que tá no meio. Agora vai pegar isso, galera. Põe aí. É a pura que te pega. É aqui, ó. Tu nem sabe fazer. Tu vai pegar isso, quer? Vai. Olha como ele pega isso, cara. Pode ir. Olha como ele pega isso, cara. Que pescador. Ah, foi. Ah, foi. Olha isso. Deixa eu pescar. Pegar isso, cara. Deixa eu mostrar aqui a galera. O senhor não sabe pescar, não. Vai, galera. Obrigada. Ah, esquece aqui, ó. Já descascou. Amostou? Calma. Aí vai aqui pra dentro. Aí dá dois caritos. Dois. Dois. Beleza lá. Começou, vã, galera? A disputa já começou, vã? E eu só tô pegando de quilo, vã? Só de quilo. Hã? Mas, quando já tá com o outro, ó. Ah, mostra o seu peixe que tu pegou, ou mas, quando? Oxi, mostra. Olha o peixe que ele pegou. Olha aqui, galera. Calma aí. Não é pra comer agora, não. Olha aqui, ó. Esse foi só pra começar, então não vale. Uma piabinha. O próximo que eu pegar vai vir de quilo. Guarda aí, vã? Oi. Olha aqui, galera. Pegando aqui aí a isca, ó. E agora... Já empatou a minha cunhada ali, já pegou um peixe maior do que o meu. Mas o que vale é a quantidade. Eu peguei um, menina. Dá pra uma família aí, ó. Dá pra uma família. Uma coisa, mas essa aqui não vale, não. Vale. Eu fiquei dizendo que não vale, olha lá. O menino aí que tá aí, que tá aí. Tá aí, que tá aí. Corta. Estão aí assistindo as meninas? Ouvidam dentro do carro que eu falei que piabinha não vale. Eles falaram, vale tudo. Então tá valendo. Um a um, viu, vã? Um a um, viu? Olha aí, galera. Duas horas pescando. Pois o resultado da minha pesca aqui, vai dar certo. Vale sim. Oxe, o cara já veio com a sacola. Vale não, moço. Vale sim. Cadê? Tá bobo. Mostra aí. Vale não, viu, moço. Tô sim, calma. Pega o peixe, irmão. Pra mostrar aqui pra galera. Olha aí, galera. Que lindo. Esse daqui é um carito, ó. Não, pô. Já peguei um bocado dele. Vou empatar. Por enquanto eu tô só alimentando os peixes. E eu e esse rapaz aí, ó. E aí, Melqui? Ou não vai? Não, não. Tô, tô. Bota já, galera. Com o peixão aí de um quilo. Galera, tô passando aqui só pra fazer uma atualização de como tá os peixes de todo mundo, né? Joga ele aqui, ó. Esse daqui é da minha cunhada, ó. Um monte de careita aqui. Ó o peixe. Tá bobo, amiguinha. De novo, mano. Muito bem, obrigado. Não vou achar, não. Olha aqui, galera. Esse daqui, mostra ela lá. É dela lá, ó. É por aqui, não? Não, tá. Lembra, né? Esse daqui é o da minha cunhada. E eu? O mais cheio de todos. Oxe, sério, Marconi? Que vergonha, Marconi. Ele vai pagar a coca. Você sabia que o pregado a coca tava contando comigo? O maior de todos, né, Marconi? E a valente da coca. E a valente da coca. E a valente da coca. Marconi, maior de todos. Joguei o mais do lado ali, ó, ó. Já tava cheio. É, não tá dando certo, não, mãe. A gente não acabou, não, viu? Era bom o saco. Eu vou ganhar. Fala, galera. Beleza? Chegou aqui o resultado agora. Que tu perdeu. Que eu perdi nada. De quem ganhou a coca-cola. De quem pescou mais peixe. Primeiro. Volta a minha cunhada que tá ali, viu? Da Vânia? É, da Vânia. Vânia, deixa eu contar aqui, Vânia. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem um que tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Seis, a Vânia. Seis peixes, viu? Na beira do rio. Comeu dois peixes. Na beira do rio. Dois peixes. Agora, ó um dos peixes que esse... Eita, porra. Pega aqui na garganta dela. Peguei tudo dentro assim, ó. Ó um dos peixes que esse rapaz pegou. Não, pai, eu vou... Nem relaxa. Ah, criança. Só pegou assim, ó. Essa daqui ela apanhou pra cá, velho. Ela veio primeiro pra cá. Não, eu vou botar aqui, eu vou contar. Eu vou botar aqui pro povo contar. Quer ver? Quer ver? Tá, amor. Ela pegou o cênio, foi? Ela pegou o cênio. Eu peguei isso aí. Um, dois, três, quatro. Cadê a piaba? Cadê a piaba? Olha aí, direitinho. Cadê? Ei, ó, Vânia. Ele empatou contigo com isso aqui, mano. Acabou não, sabe por que ele empatou? Ele pegou com... Eu peguei mais duas que comi na beira do rio. Não, não. Não, não. Não, não. É o que tá aqui, é o que tá aqui. Não, mas tá valendo. Não vai ter mais duas que eu puxei. Ei, você pegou seis. Ele pegou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora eu. Nem sei, é? Ô, nem sei. Eu não perdi duas que eu já caí dentro do mato. Não, mas tem que trazer. Nossa, não. Ô, galera, vale a que ela perdeu? Vale. Eu vi o puxador que o peixe caiu lá dentro do mato. Aí não, aqui não tá aqui. Tem que te contar aqui. Mas vale. Ô, galera, eu tô segurando essas duas piabaqui. Eu tô segurando essas duas piabaqui porque foi a minha pescada aqui, ó. Ué, que vergonha. Ih, infelizmente eu perdi, né? Cadê? Ô, o peixe, olha. Meu pai, meu filho. Agora, peraí. Que melhor fui eu? Peraí, tá empate, não? Não. Seis a seis os dois. Aí vai escolher no tamanho. Não, não. Seis, sete. Eu ganhei oito. O peixe, o cunhado, eu não puxei dois. Ô, galera, venha só, venha só. Eu vou pela lógica. Eu empatei. Vocês dois empatou. Eu empatei. Seis a seis, o Joe empatou. Eu perdi, né? Vai dar duas cocas cada uma. Só que tem o seguinte, gente. O maior. O cara pegou. Quem é o maior? Mas não importa. Era a quantidade, não gostava do tamanho. Ó, o maior peixe foi pego por ele. É disso. É justo, é justo. Seis a seis. O que é o desempate? O tamanho não está comendo nada. O tamanho não está comendo nada. É o número. É a quantidade. É o número, é o número. Não, pois, seis a seis. Apesar de achar a coca. É o peixe. Ela é menor do que eu. Eu sei como a internet funciona. Eu vou dar para... Não, se você der, você está roubando. É mesmo, velho. Tem que ser dois. A quantidade de puxar e mexer é o ganhinho. Eu vou pegar outro. Vai ter que contar o que está ruim. Não, Amorão. Pela lógica, pela lógica é o seguinte. Dê o empate. Aí você tem que pagar duas. Uma para ela e a outra. Pera aí, pera aí. Então, pela lógica é o seguinte. Era para quem pegar mais ganhar. Como empatou, eu não pago. Não, eu não pago. Tá bom, vamos pagar para quem ganhou. Quem ganhou? Tá agora, tá vendo? Olha aí, galera. Olha lá, galera. Beleza? Achamos o vencedor. Aquele empate. A gente esqueceu do meu outro cunhado. A gente esqueceu dessa criança aqui, ó. E vou mostrar aqui o que foi que ele pegou, viu? Olha aí, galera. A Maria disse que... Um monte de piscirica. Um monte de piscirica. E um monte de traíra. Um monte, ó. Eu sou... Vou mostrar aqui para a galera. Tem quantos peixes aqui, irmão? Rapaz, tem uns dois que a gente pegou agora. Olha aí, vai, gente. Quem ganhou? E você? Concorda com isso também? Eu concordo. Ah, concorda? Mas você deu a cunhada por cima. Porque a gente esqueceu do van, né? O cara já veio com pisciricazinha aqui, ó. Se até agora você paga a outra. Poxa, ele... Não, a coca... A coca é dele que vocês chamaram. Ele não vai para comer piscirica. Ele... Olha aí, você aí, preste. Peraí, peraí, peraí. Aqui, olha aí, galera. Ele não passou de peixe e cagarão. Com a cunhada de peixe, ó. E camarãozinho. Ainda veio com camarão. O cara ganhou. O cara ganhou. A coca é do cara. Está 1 a 0. Está 1 a 0 para ele. Até a próxima pescada. Sim, mas você deu a coca ruim. Eu dei não, irmão. Ela tomou de mim. Viu? Ela tomou de mim. Porque você botou a renda e eu e o Chico. Aí eu ganhei. Não, empatou ali. Mas ele ganhou. Ele é campeão. Eu peguei 100. Estou dizendo que o peixe caiu lá dentro do mato e eu não achei. Mas você não trouxe. Fala, galera. Infelizmente, chegou ao fim. Mais um dia de pesca aí para a gente. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho aí das nossas pescas. Da nossa resenha. E fiquem todos com Deus. Valeu? Fui! Fui! O que é isso?